Nesse vídeo de hoje, nós vamos transformar uma casa em uma pissaria aqui no Brookwave Então pessoal, tamo aqui no Brookwave, tamo aqui na montanha perto do mar Aqui no Brookwave, a primeira coisa, vamos direto pegar aqui, comprar uma casa aqui cara Começar na casa 23, vamos clicar aqui, vamos pegar esse empreendimento aqui Esse empreendimento vai ser absolutamente bom e vamos começar a fazer a pissaria aqui Tudo bem, vamos começar, a primeira coisa, vamos clicar na cor da casa Vamos colocar azul aqui cara, bem legal, bem beleza Se não, não vou colocar nenhuma aqui, vamos abrir o portão E vamos começar a pegar alguns itens aqui, vamos guardar alguns itens de pissar aqui Na mochila, vamos pegar a mochila, vamos pegar e pups Vamos clicar, talvez Alguma aqui, esse Mesa aqui, eu acho Comoda Eu cliquei sem querer, pegar comoda Agora vamos mudar de cor Para azul aqui Beleza Primeira coisa, vamos colocar mais uma aqui cara Tudo bem Coloquei mais aqui cara Colocar, tirei aqui Vou mudar para azul Bem beleza Vamos adicionar mais um pouquinho Ficou bem empatado, vou colocar esse aqui Excelente, agora vamos começar a pegar alguns itens Vamos pegar uma pista que já está aberta Uma caixa de pista aberta Tirei sem querer, vamos clicar de novo aqui E vamos adicionar as pistas aqui Adicionei muita pista Tirar de novo, voltar novamente Beleza Agora vamos colocar a pista no lugar certinho aqui Bem guardado na mesa E está bem de novo Bem excelente Agora vamos colocar um geladeira Que guarda algumas comidas aqui Caso compre Até aqui De pão ou de coca cola Nem sei aonde, brincadeira Nem utilizo na pissaria Agora vamos começar a pegar os computadores Vamos pegar o item computador normal A maioria usa o computador normal Caso utiliza Registrar as vendas aqui Sempre normal Mas no bookware não tem Como colocar Máquina de cartão Alguns clientes pagam aqui Vamos colocar Algumas mesas aqui Colocar a parede aqui Colocar a parede Eu vou colocar Mais uma aqui Ótimo Bem excelente Ficou Mais ou menos aqui Ficou Prontinho aqui Agora vamos começar a fazer As mesas Os tetos Que Os visitantes vão comer Agora não falte Tudo Tudo bem Tudo bem Vamos começar a pegar Com os itens aqui Vamos pegar Parece de praia Aqui Tem as mesas de praia Aparece Vamos mudar a cor para Azul Bem bonito Vamos colocar Mais uma aqui Aí se de Guarda sol Eu acho Acho que é bonito Vamos pegar Mais uma aqui Azul Todas azuis Ficou mais ou menos Esta aqui Ficou Mas ficou excelente Agora falta Alguma coisa É nome Agora vamos começar A pegar Antes do nome Colocar Mais uma geladeira Aqui E também Alguns itens guardados Aqui Eu acho Que vamos pegar Talvez Essa aqui Essa aqui Bom Ficou Ficou guardada Ficar pertinho Aqui Mais ou menos Esta aqui Para não esquecer Vamos desta vez Colocar o nome De tá Pissar Eu acho Pissar não ficou Pissaria Ficou Pissaria Ficou mais excelente Esta aqui Ficou Mais ou menos Esta aqui Beleza Vamos começar Vamos começar Pegar As luzes De festa Eu acho Que as luzes De festa Aqui Demorou um pouquinho Para aparecer Tá bom Agora vamos colocar As luzes E também Mais umas luzes Aqui Ficou excelente Agora falta Fazer uma roupa De funcionário De pizzaria Bem belezinha Agora vamos Começar a clicar No inventário Aqui Na roupa Eu acho Que é masculino E vamos Estar Pissaria De menino Aqui Carregar um pouquinho Eu acho Vai aparecer Algumas roupas Vamos pegar Esta aqui Primeiro Aqui Ficou Bem legal Aqui Vamos de calça Vamos de tapissaria Mais uma vez Tem vários Aqui Parece Bem esquisito Nem parece Que é esquisito Não gostei Não Vamos clicar O outro Aqui Porque é mais A calça Que costuma Mais Para terminar Vamos de estar Na pesquisa De alguns itens Tem chapéu Vou pegar Um chapéu Aqui Cara Tem aqui Um maio Bem assim Vamos tirar O cabelo Tirar o cabelo Mas beleza Ficou pronto A pissaria Ficou bem Excelente Vamos sentar Que está funcionando Alguns funcionais Vão gostar Caramba Mas então Pessoal Espero Hoje De gostar Este vídeo Se você Gostou Seu vídeo Deixe Seu like Se inscreve Nosso canal Siga Também No Roblox Eduardo E OV02 Vai passar Alguns vídeos Porque talvez Goste E tchau Tchau